Hora 11 horas e 45 minutos, vamos juntos aqui no M1, a gente chega pertinho da hora do almoço pra te fazer companhia com muita informação pra você. Faltou energia aí na sua casa ou no trabalho pela manhã? O país passou por um apagão. Moradores de diversas regiões do Brasil registraram queda de energia. Cidades de Pernambuco também ficaram sem luz. Bom dia, Camila Torres. Oi, Maristela, bom dia pra você e pra todo mundo. Um milhão e meio de casas e estabelecimentos comerciais aqui em Pernambuco ficarão sem energia nesta manhã. 35% do estado afetados e aqui em Brasília, teimosa no Recife, de onde eu falo ao vivo, ainda não tem luz. Eu conto mais já já. Daqui a pouco você traz os detalhes, então, de todos os transtornos enfrentados pelos pernambucanos e pelos brasileiros, né, no dia de hoje. Já que essa falta de energia afetou várias regiões do país, Camila. Seguem as investigações sobre a morte de uma mulher e um MC de brega funk durante uma briga e uma festa na comunidade Bola na Rede, na zona norte do Recife. Bom dia, Bruno Fontes. Oi, Maristela, bom dia pra você. Nós estamos aqui no cemitério de Casa Amarela. Eu conversei agora com a mãe de Manuela Tenório. O corpo dela foi enterrado em menos de 30 minutos. Daqui a pouco a gente vai trazer esses depoimentos, tudo o que acontecia nessa relação entre a Manuela e também o homem que está foragido e também as investigações da polícia. Maristela. A greve dos metroviários continua, mesmo com a determinação da Justiça, para que 100% da frota opere em horários de pico. Enquanto isso, nos terminais integrados, muita espera dos passageiros pelos ônibus. Em Pernambuco, cinco pessoas morrem por dia em acidentes de trânsito. É o que aponta o levantamento do IPE, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Bom dia, Lucas de Sena. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos e todas que nos acompanham no NE1. Agora há pouco, quase presenciamos um acidente aqui na BR-101. Os acidentes são uma preocupação. No Brasil, entre 2010 e 2019, mataram mais de 300 mil pessoas. Em Pernambuco, nesse mesmo período, mais de 18 mil pessoas perderam a vida no trânsito. Daqui a pouquinho a gente detalha esse estudo do IPEA e fala sobre o prejuízo que isso causa para todo o país. Maristela. Até já então, Lucas, com outras informações. Empréstimo no cartão de crédito, com dinheiro na hora, parece fácil, né? Mas será que essa é uma modalidade de crédito legal e segura? Um representante do PROCON traz as orientações. Então fique com a gente. O NE1 está só começando. Um apagão nacional deixou várias cidades de Pernambuco sem energia na manhã de hoje. Vamos então chamar Camila Torres. Ela está ao vivo em Brasília Teimosa. Bom dia, Camila. A energia não voltou ainda por aí, né? Já voltou em praticamente todos os lugares de Pernambuco, menos aqui em Brasília Teimosa, no Recife, zona sul da capital. Eu estou falando ao vivo da Rua Espadarte, tá, pessoal? E por aqui, ó, vários moradores na rua, inclusive, porque não tem nada ligado em casa. Não tem um ventilador que funcione, nada, nada, nada de luz. O Wilson Lapa, que inclusive é uma das pessoas que ficam à frente dos problemas quando eles acontecem aqui no bairro de Brasília Teimosa. E você já recebeu aviso de gente de várias ruas, né, Wilson? Bom dia. Bom dia. Infelizmente, está sendo a rotina dentro de Brasília Teimosa. Hoje foi um apagão a nível dos estados. Mas na Brasília Teimosa, nesses últimos dez dias, faltaram energia no mínimo umas quatro vezes. Teve, há cerca de dois dias atrás, a gente passou a madrugada sem energia. Isso está constante dentro de Brasília Teimosa. É preciso que a energia resolva esse problema, que está prejudicando as pessoas até de trabalhar e de ganhar seu dinheiro. Veja, ó, vários dias com problema de energia, mas hoje faltou energia aqui em Brasília Teimosa por causa desse apagão que aconteceu no Brasil, tá? 24 estados brasileiros, nós temos 27. 24 estados brasileiros afetados de alguma forma por esse apagão que começou às oito e meia da manhã. Houve uma falha no fornecimento de energia que está sendo investigada pelo ONS, que é o Operador Nacional do Sistema de Energia Elétrica. Cadê, Tereza? Tereza! Então, vocês não estão conseguindo trabalhar por causa de quê? Da energia. A gente está parado mesmo, por causa da energia faltando. O que é que funciona com energia lá dentro e que vocês não estão podendo ligar? A balança, a balança para a gente pesar e amarrar e levar para outro depósito. Chega aqui, Tereza, então. Era com Tereza que eu estava conversando um pouquinho antes. Então, com a balança sem funcionar, aí vocês não conseguem saber quanto foi recolhido e aí não conseguem calcular o preço de venda. É verdade, com certeza. E falta direto, não é agora não, é direto essa agonia mesmo. Tem gente que queima elétrico doméstico, tudinho, não tem jeito. Que sufoco, então. Deixa eu saber aqui de outros moradores para ver se está faltando energia na casa deles também. Licença, senhor. Como é teu nome? Renato. Senhor Renato, está faltando energia na tua casa? Está faltando e esse dia vem faltando direto. Fica até com medo de queimar alguma coisa, né? Que depois é problema para a gente, né? Falta energia, mas a gente só consegue saber se houve prejuízo e se houve qual o tamanho do prejuízo depois quando a energia volta, né? Positivo, positivo. Faltando mel, está sendo muito projidicado aqui na Brasília. Saber se teve algum aparelho que queimou, alguma coisa nesse sentido, né? Até agora não, né? Deixa eu voltar para ver alguma coisa. Então, quando voltar para saber se houve algum aparelho que queimou, né? É, aí vou ter que acelerar a Neo Energia para repor, né? O meu prejuízo, né? Tá certo. Agora, ô Wilson, teve escola que também liberou mais cedo aqui hoje? Na verdade, não somente as escolas, né? Municipais, estaduais da comunidade, como também os postos de saúde. Os médicos não poderiam atender a população, porque não tinham condições de atender. E isso, repito, sabe, Camila? Infelizmente, está sendo rotineiro dentro da Brasília Teimosa. A gente está até, inclusive, puxando uma audiência pública para que a Neo Energia dê explicações plausíveis e reais do que está acontecendo dentro da Brasília Teimosa. Porque, realmente, é um verdadeiro absurdo o que está acontecendo aqui na comunidade. É, o que a gente sabe, pessoal, é que houve esse apagão no Brasil quase todo. Houve uma falha no fornecimento de energia e aí que está sendo apurada pelo ONS, o Operador Nacional do Sistema de Energia Elétrica aqui do país. Em Pernambuco, 35% do Estado foram afetados de alguma forma, de acordo com a Neo Energia. O reestabelecimento já foi providenciado. Às 10h30, a Neo Energia considera que a energia foi reestabelecida no Estado. E o único lugar onde a energia não voltou foi aqui em Brasília Teimosa. Eu conversei com a assessoria da Neo Energia que me disse que, quando faltou energia no país inteiro, faltou energia aqui em Brasília Teimosa também. Mas que, por volta das 9h da manhã, a Neo Energia começou a fazer o retorno gradativo, o retorno aos poucos do fornecimento de energia para o Estado de Pernambuco. Isso com a cooperação do ONS, o Operador Nacional do Sistema de Energia Elétrica. E às 10h30 havia concluído a operação para reestabelecer o fornecimento de energia. Só que aqui em Brasília Teimosa, às 9h da manhã, quando a energia começou a voltar, houve outro problema aqui em Brasília Teimosa, que a Neo Energia ainda não conseguiu identificar o que foi que aconteceu. A empresa disse que equipes já estão aqui no bairro de Brasília Teimosa, verificando o que foi que aconteceu para poder retornar com a energia elétrica. Oficialmente, o apagão em Pernambuco durou cerca de duas horas, para algumas pessoas durou menos, para algumas pessoas durou duas horas. E para quem mora aqui em Brasília Teimosa, está demorando mais, né? Porque a gente já está perto de meio-dia e a energia ainda não voltou. E os moradores contando para a gente que, apesar de ter tido esse incidente hoje, que foi no país inteiro, em dias anteriores, eles tiveram problema de falta de energia com frequência aqui na comunidade. Precisa, então, ficar esse registro para a Neo Energia, para que procure saber o que aconteceu hoje na hora de voltar à energia. O problema é que aconteceu hoje, mas o problema é que aconteceu nos dias anteriores também, Maristela. Pois é, Camila. A gente vai acompanhando, então, esse trabalho aí da Neo Energia, é para saber o que aconteceu em Brasília Teimosa, já que os moradores estão sem luz, estão sem energia elétrica e já que a energia foi restabelecida nos outros bairros, nas outras cidades, né? Nós estamos acompanhando esse trabalho que acontece em todo o país. A Operadora Nacional do Sistema ainda está investigando as causas desse apagão. Aqui em Pernambuco, mais de um milhão e meio de casas, estabelecimentos comerciais foram afetados, mas aí em Brasília Teimosa os moradores precisam de uma resposta. Até porque eles ficam muito apreensivos, né? Com medo de perder eletrodomésticos, quem trabalha com comida também tem medo de perder medicamentos. Então, uma série de problemas aí que os moradores podem enfrentar por causa da falta de energia elétrica. Você pode voltar a qualquer momento, Camila, com novas informações para a gente. Agora, a gente fala das investigações sobre a morte de duas pessoas, uma mulher e um MC de brega funk, durante uma briga em uma festa na Comunidade Bola na Rede, na zona norte do Recife. Você viu essa notícia aqui no NE1 ontem. Os enterros das vítimas acontecem hoje. O repórter Bruno Fontes acompanha o caso e tem as informações para a gente. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Bruno, a gente vai tentar restabelecer esse contato, o sinal com ele, já que ele acompanha desde ontem essa situação lá na Comunidade de Bola na Rede. Vamos seguir então com outras notícias aqui no NE1. Olha, uma perseguição policial acabou em acidente e troca de tiros na BR-232, em Jaboatão dos Guararapes. O caso foi na tarde de ontem. As imagens que chegaram ao WhatsApp da TV Globo mostram o momento em que o assaltante cruza a rodovia correndo para fugir dos policiais. Mais de cinco homens perseguem o bandido. O assaltante seguiu na direção da passarela, que serve para a passagem de pedestres. Quem passava de carro na hora da perseguição ficou assustado, assim como os moradores dos arredores. A polícia militar informou que o motorista que dirigia a Kombi roubada chegou a trocar tiros com os policiais, mas foi preso. Os outros dois suspeitos, envolvidos no roubo, conseguiram fugir. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Prazeres. Agora sim, retomamos o contato com o repórter Bruno Fontes, que está acompanhando esse caso que aconteceu na Comunidade de Bola na Rede. Nós estamos mostrando desde ontem, aqui no NE1, essa briga que aconteceu nessa festa aí na comunidade. Foi no fim de semana, infelizmente duas pessoas morreram. O MC de Brega Funk, um cantor ali da região, conhecido na comunidade, e também uma mulher. Os enterros acontecem hoje. Bruno Fontes está acompanhando e traz as informações para a gente. Bruno, por favor, as informações com você. Agora, 11h57. Isso, Marichela, 11h57. Olha, agora há pouco, o corpo de Manuela Tenório foi enterrado. A família dela ainda está aqui. Vocês estão vendo. E também chegou, agora há pouco, a mãe do MC, Serginho Porradão. Nós fizemos algumas imagens. Ela bastante abalada. Ela foi trazida. Ela está toda vestida de branco, com a imagem dele, porque depois tem esse espaço aqui, que é o primeiro velório, onde ainda está a família de Manuela Tenório. E ao lado tem a comunidade, os moradores de Bola na Rede, que começam a chegar. E os parentes de MC, Serginho Porradão, estão por aqui. Eu vou lembrar esse caso. Foi no domingo, lá na Praça da Bíblia. A gente tem as imagens da confusão. Depois, tiros foram disparados. Isso foi por volta das 10h da noite. E temos essas imagens, as fotos de Manuela Tenório e também do Serginho Gonçalves, conhecido como Serginho Porradão. Porradão. Uma coisa muito triste, eu conversei agora com Dona Leny Tenório, que é a mãe de Manuela. Ela disse que tinham quatro filhas, tem três agora. E que a Manuela iria fazer 41 anos no dia 8 de setembro. Então, um aniversário que está bem perto. Ela estava ao lado da outra filha, que é gêmea, exatamente bem parecida com a Manuela Tenório. Nós conversamos com ela agora há pouco. Ela pediu para falar, que estava querendo falar da filha. A Polícia Civil, ela está investigando o caso, mas ela não adianta as informações. E realmente, o policial é um policial militar que está foragido, que teria, então, atirado na Manuela e também no Serginho. Vamos ouvir agora Dona Leny Tenório. Eu não esperava isso. Aconteceu uma coisa dessa com a minha filha. Minha filha é uma maravilhosa, muito boa. Ela é, assim, querida por todo mundo, de todas as idades. Criança, adolescente. Minha casa, quando souberam, minha casa encheu de criança e adolescente. Tudo chorando. Muito boa, não esperava esse jeito. Daquela criatura fez aquilo com a minha filha. Foi uma maldade muito grande. Ai, meu Deus, eu não sei, não, Jesus. Só Deus tem misericórdia em nós. Olha, daqui a pouco a gente também vai mostrar imagens dos filhos de Manuela Tenório. Um tem 18 anos. Também uma outra filha que também está aqui. Eles continuam no local, aqui no cemitério de Casa Amarela. E nessa chegada de outros parentes, agora de Sérgio Gonçalves, Sérgio Porradão, nós conversamos também com o pai dele. Vamos ouvir agora. Eu quero justiça. Ele não matava uma barata. Essa é a mãe de Sérgio. Ela está aqui. Nós conseguimos falar com ela há menos de 10 minutos. Ela estava chegando aqui ao cemitério de Casa Amarela. Nesse momento, são esses moradores que estão chegando de bola na rede. Nós estamos com essas imagens. Vocês estão vendo. Também algumas pessoas, alguns parentes, família, pessoas que admiravam Sérgio e alguns parentes também da Manuela Tenório. A mãe de Manuela Tenório também disse para a gente que chegou a conhecer um homem chamado de Rodrigo. Ele almoçou duas vezes na casa dela e ela disse que desconfiava, já sabia que ele era bastante ciumento e tinha alertado um pouco a filha sobre isso. Ela disse que a mãe sente quando está acontecendo alguma coisa. Ela era técnica de enfermagem, trabalhava num hospital aqui no Recife, num hospital particular, privado. Tem muitas pessoas aqui também de enfermagem, técnicas de enfermagem. E ela era bastante querida. Inclusive, pessoas, por exemplo, o ex-cunhado dela, o ex-marido dela estava aqui com os dois filhos do casal. O nome dele é Juan. Eu conversei com ele, bastante abalado. Ele pediu para não gravar a entrevista e ele agora está dando esse suporte. É Lucas Tenório, tem 25 anos, é o filho de Manuela. E a Samara, tem 18 anos. As outras irmãs dela também estão aqui. Dona Leny, que você viu agora, escutou agora a entrevista dela, continua ao lado. E começam a chegar esses moradores de bola na rede. Isso é bem triste. Duas pessoas que morreram, estavam numa festa, festa do Dias dos Pais. Temos essas imagens que aconteceram no domingo. As imagens são do domingo. Momentos antes, houve uma briga. Há algumas versões que o MC, ele tentou, então, apartar, evitar que a Manuela fosse agredida pelo suspeito que está foragido. E aí terminou também recebendo tiros. E ela também. Então, nós estamos acompanhando e também em busca de informações da polícia civil desse homem que está foragido. Maristela. A gente continua acompanhando, né, Bruno? Aqui bem de perto as investigações da polícia. É um momento de muita dor para as famílias. E nós nos solidarizamos aqui com os parentes e com os amigos também das vítimas. Vem pra cá comigo. O Nordeste é onde mais morre gente no trânsito. É o que diz um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, o IPEA, feito nos últimos dez anos. Em Pernambuco, cinco pessoas morrem por dia em acidentes. Assunto pra gente conversar com o Lucas de Sena é um dado muito preocupante, né? Muita violência no trânsito, né, Lucas? Com certeza, Maristela. No Brasil, entre 2010 e 2019, foram mais de 392 mil mortes. Aqui em Pernambuco, nesse período, mais de 18 mil mortes. E hoje, pela manhã, no horário de pico do trânsito na Grande Recife, a gente circulou por várias áreas da região metropolitana. E vimos, assim, muitos pedestres atravessando fora da faixa, muitas vezes se arriscando entre os carros pra atravessar a rua. E, olha, nesse período da década de 2010 a 2019, foram quase 4 mil pedestres mortos em acidentes de trânsito. A gente viu muitos motoristas dirigindo, conversando no celular, muitas vezes fumando. E, por isso, sentar com as duas mãos no volante, muita gente fazendo barbeiragem, parando onde não deve. E, nessa mesma década que eu citei, de 2010 a 2019, foram mais de 3 mil motoristas que perderam a vida no trânsito. A gente também viu muitos ciclistas cometendo erros. Até ciclistas andando na pista exclusiva do ônibus. E foram mais de 500 ciclistas, nesse mesmo período, que perderam a vida no trânsito. Eu estou citando essas diversas pessoas, esses diversos personagens do trânsito brasileiro e o número de mortes, pra mostrar pra quem está nos assistindo o tamanho do impacto. Como a gente chega em números tão assustadores. 18 mil mortes em Pernambuco, 392 mortes no Brasil. E um detalhe importante. Segundo esse estudo, realizado pelo IPEA, quando há grandes campanhas ou leis pra melhorar o trânsito brasileiro, como, por exemplo, o Código de Trânsito Nacional, lançado em 97, há uma redução no número de acidentes e de mortes. Ou a Lei Seca, em 2008, há uma redução no número de acidentes e de mortes. Mas isso só acontece no ano em que há o lançamento. Depois, as pessoas se esquecem, a fiscalização diminui e a gente chega a esses números que a gente vai ver na reportagem que eu e Bruno Lafayette preparamos pra você assistir. Pra atravessar a rua, Seu Israel precisa da ajuda do guarda de trânsito, pros veículos pararem e respeitarem a faixa de pedestre. É difícil. É difícil porque aqui mesmo era pra ter dois, três guardas, em vez de contas, não tem. Motoristas, motociclistas e ciclistas, se respeitam, senhor? Tem muitos que respeitam, agora tem muito respeito, não. Ele poderia ter cruzado o caminho desse motorista, dirigindo a 60 km por hora, que divide o olhar entre o celular e a PA-15, uma das principais e mais movimentadas rodovias da região metropolitana do Recife. A rodovia é estadual, mas a Polícia Rodoviária Federal tem números das rodovias federais que apontam a falta de atenção ou reação do condutor e do pedestre como a causa de quase 500 mil acidentes nas rodovias federais brasileiras, mais de 36% do total. E o atropelamento de pedestres foi a causa de quase 20% das mortes no trânsito brasileiro na década de 2010 a 2019, conforme estudo do IPEA. Foram mais de 75 mil mortes. Para os primeiros 30 anos deste milênio, a Organização das Nações Unidas estabeleceu como meta reduzir pela metade o número de mortes no trânsito. Mas no Brasil, houve um aumento de 13% comparando as décadas de 2000 a 2009 e 2010 a 2019, sendo que nas regiões norte e nordeste do país são onde as pessoas mais morrem no trânsito. Só em Pernambuco, na última década do estudo, foram 18 mil mortes, o que dá em média 5 mortes por dia. Os motociclistas são os que mais morrem. Aqui no estado, foram quase 8 mil motociclistas mortos no trânsito, 30% do total. Um número que também está relacionado ao aumento de motocicletas em circulação, que cresceu na mesma proporção. O senhor já viu algum acidente? Vários. Porque eu trabalhava de motorista viajando. Já vi vários. Ou imprudência, ou algum defeito na máquina, no automóvel, ou defeito do homem, né? Para esse professor em Direito e Educação no Trânsito, o diagnóstico é simples. O condutor brasileiro, o condutor recifense, ele não possui educação para o trânsito. E aí, quais as consequências disso? Um trânsito mais violento, um trânsito mais inseguro e deságua onde? Deságua justamente na Previdência. O portal da transparência registra que em 2019, o Recife arrecadou praticamente 99 milhões de reais em multas de trânsito. Mas muito pouco deste dinheiro foi investido em educação no trânsito. Apenas 0,46% é empregado em educação para o trânsito. Não há um percentual, 5%, 10% de quanto o gestor público tem que aplicar. Não dá para calcular o valor de uma vida. Mas o estudo do IPEA indica um prejuízo para a economia nacional de 50 bilhões de reais pela morte de 392 mil pessoas no trânsito do Brasil entre 2010 e 2019. São pessoas que deixam de produzir para o país, deixam de consumir e enfraquecem a renda familiar. Como é que é a vida para o ciclista nesse trânsito? Olha, a vida para o ciclista nesse trânsito é caótico, entendeu? Porque tem muitos motoristas que respeitam e tem alguns que não respeitam. Quando a gente vai precisar de passar na faixa de pedestre que nós temos, que não tem semáforo, nós temos a preferência de passar. O motorista faz cara feia porque a gente botou o pé na rua, na pista para poder passar. E o N1 segue acompanhando a greve no metrô do Recife. Ontem, o Tribunal Regional do Trabalho, da Sexta Região, determinou que o metrô volte a circular com 100% da frota nos horários de pico. Pela manhã, os passageiros encontraram as estações fechadas. O Sindicato dos Metroviários de Pernambuco afirmou que ainda não foi notificado. Bora falar então com o Tiago Barreto, que está na Estação Central e traz outras informações para a gente sobre essa greve. Oi, Tiago. Boa tarde para você. Nós não temos o áudio de Tiago Barreto, daqui a pouquinho a gente volta então para trazer as informações e para atualizar, né? Você que é passageiro, é usuário do transporte, está enfrentando todos os dias essa dificuldade. Então a gente vai trazer as informações daqui a pouco. Já temos Tiago de novo. Vamos aqui para a câmera 2 para a gente conversar com o Tiago Barreto ao vivo. Tiago, você me ouve bem? Boa tarde mais uma vez para você. Oi, Maristela. Eu te escuto sim. Boa tarde também novamente para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu estava explicando para vocês que eu estou aqui na rua Padre Floriano, né? É bem aqui ao lado da Estação Recife e do Terminal Integrado do Recife também, de ônibus. A gente tem imagens mostrando aí para vocês que a frente, a entrada principal da Estação Recife está fechada. A única movimentação é de funcionários que estão trabalhando lá dentro. E aí eu vim aqui para essa parada que fica bem ao lado da estação para mostrar que ela está bem movimentada, né? Eu estava falando aqui agora há pouco com a Emily e também com a amiga dela, Geovana. Geovana e Emily, vocês estavam indo para as redes, mas não tem o metrô, né? Isso, não tem o metrô. Infelizmente, agora a gente tem que fazer uma trajetória muito longa, uma coisa que poderia ser facilmente evitada. E infelizmente é isso. Mas querendo ou não, a gente também não pode reclamar, porque também estão correndo atrás dos direitos dele, né? Realmente. Porque, infelizmente, não aprova logo isso, mas a gente também sofre, mas a gente está com eles também. Bora, pagar isso logo. Tem que pagar logo, tem que dar logo os direitos deles também. Eles também... Enquanto não resolve, fica esse transtorno, né? Para eles... Nós, infelizmente, tivemos mais uma vez a interrupção do sinal de Tiago Barreto. Ele estava conversando ali com duas mulheres, né? Que estão tentando pegar o ônibus, fazendo um itinerário muito maior. É a realidade de muitos pernambucanos, né? Recifenses que estão, neste momento, precisando do metrô. Não tem o metrô, então acaba fazendo um percurso muito maior. Gasta tempo, gasta um dinheiro que não se tem. Não dá para fazer aí dentro de duas horas sem pagar uma outra passagem. Então, a gente continua mostrando os transtornos. O sindicato não foi ainda notificado, por isso que as estações permanecem fechadas. Tiago Barreto pode voltar em outro momento para trazer as informações para a gente. Olha, passar a madrugada na fila para conseguir atendimento. Essa foi a realidade de moradores de Ouro Preto em Olinda hoje. Tudo para conseguir uma ficha no CRAS. O Centro de Referência de Assistência Social. Matheus Sampaio foi logo cedo ao local e encontrou muito tumulto e muita reclamação também. Oi, Matheus. Oi, Maristela. Situação complicada. Para quem precisa de atendimento no Centro de Referência em Assistência Social 5, que fica no bairro de Ouro Preto, Olinda. A gente está na rua Manuel Bezerra Cavalcante. E desde a madrugada tem gente aqui nesse local. Nós recebemos um vídeo pelo WhatsApp, que foi Dona Maria José Severo. Ela veio para cá com a mãe, que tem 84 anos de idade, para poder fazer o Cade Único, porque só com o cadastro no Cade Único é possível ter acesso a programas federais, como o Bolsa Família, como o BPC, para pessoas com deficiência, que não têm condições de se manterem sozinhas, para pessoas a partir dos 60 anos de idade. E no caso dela, para poder fazer o Cade Único, o cadastramento, para ter direito à carteira de viagem gratuita interestadual. A senhora veio buscar que serviço? Eu vim para fazer o desbloqueio do Cade Único. Há quanto tempo o seu Cade Único está com esse bloqueio? Tem mais de dois meses já. É porque aqui, quando a gente chega aqui, o problema é só falta de organização. Se tiver mais funcionários para trabalhar, mais organizados, porque fica assim, essa loucura. Se o pessoal chegou aqui hoje, a gente já chegou ontem, passou o dia todo o sistema fora do ar, a gente não conseguiu fazer o serviço, né? Por isso que a gente veio hoje. Eu acho que só isso, só a organização, mais funcionários para trabalhar, para poder o negócio andar, porque senão não anda não. Desse jeito, muita gente precisando, né? Você mora onde? Eu moro em Ouro Preto, na quadra D16. A informação que nós temos é que são 30 fichas, 20 para quem não é prioridade e outras 10 para quem é prioridade. A senhora chegou a que horas? Três horas. Três da manhã de hoje? Três da manhã. Quantas outras pessoas estavam com a senhora aguardando o atendimento? Oxe, eu estava aqui, tudo dormindo aqui, tinha um monte de dormir, chegaram ontem e diz. Teve gente que chegou a hora que era 5 horas da tarde e o outro chegou de 5 e meia. A senhora veio buscar que atendimento? Eu vim para o Cade Único, por Bolsa Família. O atendimento, que a gente sabe, é das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, mas a senhora estava falando que em determinado momento do dia... Uma hora, uma hora da tarde eles já começam querendo se despedir e dizendo que só amanhã. Dona Maria José foi quem fez o vídeo e mandou para o WhatsApp da Globo. E aí, mais uma vez, a situação do pessoal que precisa de atendimento do Crais fica prejudicado por falta de internet, por falta de atendimento, demora. Veja só, eu entrei em contato na realidade e já está chegando mais gente hoje, graças a vocês terem vindo. Eu tive essa boa intenção de ajudar as pessoas. E a gente vai procurar resposta da prefeitura para saber que aperreio é esse, que dificuldades são essas que o Crais está passando, está sofrendo, que deixa tanta gente como a gente está acompanhando aqui sem atendimento. Eu volto com você ao estúdio. Nós buscamos sim essa resposta. A prefeitura de Olinda informou que o problema no atendimento do Crais no bairro de Ouro Preto foi uma situação atípica. Falou que houve uma manutenção no sistema de cadastros do governo federal, o que dificultou o atendimento nos últimos dias. A prefeitura de Olinda disse ainda que reforçou o horário das equipes de cadastramento, que até a próxima sexta-feira os atendimentos serão normalizados. Em vários bairros do Recife existem academias ao ar livre, mantidas pela prefeitura da cidade, para que os moradores possam fazer exercícios físicos de graça. Só que algumas delas estão precisando de manutenção. Olha a situação do peso. O emborrachado está descolando. São várias placas assim. Esta Academia Recife fica na Praça da Vásia, bem no centro do bairro. O lugar é massa, ventilado, agradável, um espaço para se exercitar e cuidar da saúde. O programa do município é de graça e ajuda a deixar as pessoas mais saudáveis. Mas está precisando de manutenção. O piso está levantando todinho, a gente fica malhando, a gente fica tropeçando. Aí tem que ter uma queda, fazer um arte, aí está pronto para consertar. Em algum momento a senhora já tropeçou, já ficou com medo de se atrapalhar no equipamento? Já tropecei, meu, minhas amigas, já. Está assim há muito tempo? Está há um pouco de tempo. Isso vai fazer quase um ano, está assim. Eu já caí aí nesse piso. E hoje está bom, porque o clima está ameno. Quando chove, ele baixa. Agora, quando faz sol, ele levanta todinho. Se você chegar aqui em um dia de bastante sol, está todo, tem dele só falta enrolar. Entendeu? Então, isso assim, é perigoso. Pronto, eu tenho 72 anos. Eu levo uma queda aí, é um perigo. Outra coisa também é estar precisando de revestimento nos pesos. Porque quando a gente pega os pesos, eles machucam as mãos. Entendeu? Então, são coisas que têm que ser vistas, entendeu? E reparadas. Uma coisa tão boa, né? Exatamente. Isso aqui nos traz muitos benefícios. Bastante. Eu, por exemplo, eu sou prova disso. De muita coisa que melhorei, entendeu? Mas também eles têm que melhorar em alguma coisa em prol da gente, não é isso? Robson pega firme na barra. São muitas flexões. Mas ele tem medo quando faz outros exercícios. Dá uma melhorada no piso, porque algumas pessoas já caíram. Faz medo de algum idoso, ter algum acidente, ter alguma fratura. Muito perigoso. Elisângela também é moradora da Vácea. Ela está malhando com o Samara. São exercícios de perna. O piso teria que estar plano, para depois não causar problemas no corpo. O exercício, ele dificulta muito, porque ele é um emborrachado. E por conta das chuvas, ele fofa, né? E incha. E é preocupante, porque tem muitos idosos que fazem aqui. E eu já vi muitos idosos já caírem. Então, os professores são muito atenciosos com isso. Mas, para ter uma precaução, é bom ter uma manutenção rigorosa, para não ter prejuízos depois. A prática da atividade física, ela tem que ter uma consciência muito corporal. Então, os professores corrigem muito isso. Então, um lugar onde tem estabilidade é essencial. A gente tem que redobrar o cuidado, né? Os professores também são meio atenciosos com a gente. E a preocupação maior com os idosos, né? Que aqui faz, aí tem que ter cuidado por causa do piso. Eu acho que se melhorasse um pouquinho o piso, seria melhor. Além da Academia da Vácea, outras academias do Recife estão precisando de manutenção. Na Lagoa do Araçá, esta aluna se machucou depois de tropeçar nas placas de borracha. Na Praça do ABC, no bairro da Mostardinha, o piso também está descolando. Perigo danado para quem faz atividade física no local. A Ademário é pedreiro e gosta do espaço, onde pode se exercitar de graça. Mas espera que a academia passe por melhorias o quanto antes. É só uma manutenção ou outra. É porque isso solta mesmo devido à chuva. O povo vai topando e ele acaba soltando a cola da escola. Sérgio é auxiliar de serviços gerais. Sempre que está de folga, se preocupa em cuidar do corpo. Ele contou quantas placas estão soltas. Mostrou pra gente o piso danificado e depois colocou os tapetes de borracha no lugar. Uma aluna topou e quase que cai. Aí eu fui contar e contei. Tem umas 34, 38 soltas. Você se preocupa também? Você já sofreu algum acidente aqui? Já. Eu levei uma topada, mas como eu fui mais ágil, não consegui cair. Mas eu já levei um tombo aqui também. A Prefeitura do Recife informou que vai trocar o material esportivo usado nas aulas das academias até o dia 15 de setembro. Falou também que as academias espalhadas pela cidade receberam no ano passado quase 50 mil alunos. Por isso, a manutenção é feita de forma frequente. Sobre o piso, a Prefeitura explicou que o problema não são as placas de borracha, mas sim o concreto, que fica por baixo e que precisa ser refeito porque ficou desgastado pelo tempo. A Prefeitura também disse que as academias da Mostardinha, da Várzea e da Lagoa do Araçá vão passar por essa obra. A licitação já está em andamento, de acordo com a Prefeitura, que não informou o prazo para começar o serviço. Vamos voltar a falar sobre o apagão nacional, que deixou um milhão e meio de pernambucanos sem energia na manhã de hoje. Camila Torres está em Brasília Teimosa, na zona sul do Recife, um dos bairros que foram afetados pela falta de energia. A luz não voltou ainda por aí, Camila? Não voltou, tá, Maristela? 35% do estado de Pernambuco ficaram sem energia durante esta manhã. Eram 8h30 quando faltou energia em quase todo o país, inclusive aqui em Pernambuco. Mas a partir das 9h da manhã, o fornecimento foi sendo reestabelecido aos poucos. A Neo Energia informou que às 10h30 da manhã já tinha concluído o serviço, já tinha reestabelecido a energia onde havia faltado antes. Mas aqui em Brasília Teimosa, na zona sul do Recife, na hora de restabelecer a energia, houve outro problema que a Neo Energia ainda está apurando. Que problema foi esse? Ou seja, passando de meio-dia e os moradores e comerciantes aqui de Brasília Teimosa ainda sem energia. Um deles, Laílson. Laílson, aqui o que você vende? Trabalho com carne. E tô vendo que tá tudo vazio aqui atrás. Você tirou, então? Tirei, tive que guardar dentro do freezer e tô aflito porque posso perder minha mercadoria. Assim, o freezer, ele tá sem energia, mas pelo menos ele tá aguentando o friozinho que ainda tem lá dentro, né? Ele tá conservando, não pouco, mas tá. Agora eu fico a mecer com medo porque comprei a mercadoria ontem, hoje aconteceu esse problema, até agora não foi resolvido e possa acontecer o pior, né? O dinheiro que foi investido, perder todo. Internet, pelo menos, você tem? Também não. Internet não tem, mas a maquineta de cartão tem. Internet. E o celular, não. Então, internet também pra tentar resolver alguma coisa e fazer alguma comunicação não tem? Nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Área nenhuma. Que dia, hein? Obrigada, viu, Laílson. O problema que houve no Brasil inteiro foi uma falha no sistema de energia elétrica. O operador nacional do sistema informou que, a partir do momento em que esse problema foi identificado, começou a testar maneiras alternativas pra que a energia chegasse ao país. Então, aqui ó, uma criança que foi liberada mais cedo, hoje aqui em Brasília Teimosa, porque as escolas ficaram sem energia e aí as crianças foram liberadas. Olha aqui, ó, uma delas. E como eu tava dizendo, houve esse problema no país inteiro, aqui em Pernambuco também, mas em Brasília Teimosa com esse agravante. Na hora de voltar com a energia, houve mais algum problema e aí Brasília Teimosa ainda está sem luz. Todo mundo sem energia, menos Paulo. Mas eu vou explicar por quê. Ô, Paulo, o que que você arrumou aqui pra conseguir mandar energia pra dentro da tua loja de roupa? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Camila? Tudo jóia. Como nós temos nossa loja aqui, né, Pauliana Pulsais, na Brasília Teimosa, na Rua Arabaiana, nós não podemos deixar de vender. Então, eu comprei um conversor, se você puder mostrar, um conversor que ele pega a bateria do carro de 12 volts e transforma em 220. Então, assim, eu consigo energia 220 e jogo pra internet da loja, pra carregar uma maquineta, pra fazer coisas assim, que dá pra gente suprir a necessidade da loja. Tá puxando a energia do teu carro pra não ficar totalmente na mão, então. Exatamente. Como a gente precisa de internet pra receber pix, a gente precisa de celular carregado, maquineta carregada, então eu tive essa opção aí. Ô, Paulo, obrigada por parar pra conversar aqui comigo e, apesar dos pesares ainda manter o bom humor, mas veja que ponto, né, os comerciantes aqui da Rua Arabaiana, no bairro de Brasília Teimosa, veja que ponto eles estão chegando pra não ficar totalmente na mão, né, Maristela? A Neo Energia, ela informou que está apurando qual é o problema pontual aqui em Brasília Teimosa, está com equipes aqui no bairro pra resolver esse problema, mas ainda não identificou que problema é esse. Então, a gente ainda não tem uma previsão de retorno da energia por aqui, Maristela. Vamos esperar, então, né, Camila, que o fornecimento seja restabelecido aí em Brasília Teimosa. Enquanto isso, os comerciantes vão se virando como podem, né, situação difícil aí do Paulo, do Laílson e de todos os outros comerciantes e moradores também aí do bairro. A seguir, informações do trânsito. Também vamos mostrar como está a situação no metrô do Recife e ainda um novo serviço disponível no Hospital da Mulher pra quem quer engravidar. O NE1 volta em instantes. Meio-dia e 30 minutos, o NE1 está de volta e a gente segue com imagens ao vivo do trânsito no Recife. Você vê aí a Avenida Gamenon Magalhães, no Derby, do lado direito, os carros seguem sentido Zona Sul, o lado esquerdo, os carros seguem sentido Olinda. Agora vamos para um outro ponto para ver como é que está a circulação nas principais ruas e avenidas aqui da capital pernambucana. Você vê agora a Avenida Real da Torre, na Madalena. É logo depois do Mercado da Madalena, um pouco antes ali do túnel. Os carros seguem sentido Zona Sul, movimentação bem tranquila por aí. Agora bora para a Avenida Beberibe, no bairro do Arruda, próximo ao Estádio do Arruda. Trânsito livre também para o motorista, sem congestionamentos. A gente volta agora a falar sobre a greve do metrô no Recife. As estações seguem fechadas, mesmo depois da Justiça ter determinado o funcionamento de 100% dos trens em horários de pico. O Sindicato dos Metroviários disse que não foi notificado. Tiago Barreto continua na estação Recife, acompanhando a movimentação de passageiros em mais um dia complicado para quem precisa do transporte público, né, Tiago? É isso, Maricela. A gente continua falando aqui da estação Recife. Agora estou na frente da entrada principal da estação central. Nesse momento a gente observa somente a circulação de funcionários aqui, né, que trabalham dentro da estação e aí, apesar dessa decisão do Tribunal Regional do Trabalho para que o metrô volte a funcionar nos horários de pico, as estações ainda estão todas fechadas. Você vê agora com cadeado. A movimentação lá dentro é apenas de funcionários. Aqui dentro da estação tem algumas barraquinhas, né, de comerciantes, pessoas que também não vieram trabalhar hoje, mais um dia em que ficam parados. E aí, na outra entrada em que eu estava falando com vocês, eu mostrei, né, a parada de ônibus que fica ali na Rua Padre, floreando por onde passam esses carros agora. E aí tinham muitas pessoas aguardando pelo ônibus. Uma das linhas que eles estavam esperando era a linha Cajueiro Seco-Rodosol, que vai lá para a estação, o terminal integrado de Cajueiro Seco, né. E aí, essas pessoas poderiam pegar esses ônibus aqui mesmo, na verdade, o metrô aqui mesmo na estação central, né. Se torna até mais rápido. Mas como não tem o metrô, como não está funcionando, aí a alternativa é pegar o ônibus que passa ali na Rua Padre Floriano. Mas, com quem eu falei, que estava lá naquela parada, disse que é o ônibus que está demorando muito para passar, né. Chega a demorar 40, 50 minutos para que passe um desses ônibus. A gente até fez umas imagens do momento que o Cajueiro Seco-Rua do Sol chegou. E ele passou muito tempo parado para que todo mundo pudesse subir. E ainda dentro dele estava cheio de gente, lotado, né. Porque muitas outras pessoas também estavam aguardando nas outras paradas anteriores. E aí, essa é a movimentação que a gente mostra aqui agora, nesse momento, né. A estação Recife completamente parada, sem nenhuma movimentação de pessoas. Apesar do, como eu falei mais cedo, né. TRT determinou essa volta do metrô nos horários de pico, entre 5h30 da manhã e 8h30 da manhã e também 5h da tarde e 8h da noite. Mas o sindicato dos metrô viários diz que ainda não foi notificado, né. Dessa decisão e ainda não se sabe quando que o metrô vai voltar a funcionar de fato. Uma comitiva do sindicato seguiu em caravana lá para Brasília, né. Para tentar discutir essa questão do reajuste salarial lá com o governo federal. A quarta-feira é que eles devem tentar, entre a quarta e a quinta-feira, é que eles devem tentar fazer essa negociação para ver se essa situação melhora. E aí também melhora para a população, né, que está há tanto tempo sem poder usar o metrô. E dependendo dos ônibus, que também estão demorando muito. Eu volto contigo aí, Maristela. E a gente espera o avanço nas negociações, né, Tiago, para que os passageiros tenham tranquilidade, né. O que eles não tiveram nos últimos dias, desde que a greve começou. Ela continua por tempo indeterminado. E por mais que existam aí linhas especiais de ônibus, para tentar minimizar esse sofrimento não é suficiente. A gente está falando de 200 mil passageiros todos os dias que dependem do metrô. Então a gente continua acompanhando e atualizando essas informações para você aqui no NE1. Bora mudar de assunto? A gente fala agora de saúde. Começou a funcionar no Hospital da Mulher, no Recife, um serviço para ajudar mulheres que desejam engravidar, mas que têm dificuldades. Quem explica para a gente quem pode conseguir atendimento é Lucas de Sena. Vamos ter acesso, hein, Lucas? Olha, Maristela, primeiro, é importante a gente sempre ressaltar que, geralmente, quando a gente fala de infertilidade, a gente lembra muito das mulheres. Mas aqui são tratados os casais, homens e mulheres. Existem estudos mundiais que apontam que de 10 a 15% da população mundial tem infertilidade. No Brasil, mais de 8 milhões de casais. A gente está aqui no Hospital da Mulher, no ambulatório. E eu vou conversar com a Clarissa Pontes, que ela é médica especialista em fertilização. Clarissa, conta para a gente como que vai funcionar esse serviço. Qualquer pessoa pode procurar. A partir de onde? Dos postos de saúde. Muito boa tarde. Boa tarde, gente. Sou Clarissa Pontes. Sou especialista em reprodução humana. E a ideia de vir a iniciar o ambulatório de infertilidade aqui no serviço é que a gente vinha a demanda de vários pacientes que procuravam via rede SUS, nos postinhos, procurando conquista de tentativas de gravidez há mais de um ano, há mais de dois anos. E a gente não tinha como abarcar esses pacientes. E aí a gente conseguiu iniciar, depois de vários projetos com a equipe do hospital e prefeitura, essa demanda de conseguir abarcar esses casais. Então, como é que funciona esse encaminhamento? Os pacientes procuram a unidade SUS, os postinhos, né? E aí, com queixos, pacientes com menos de 35 anos, depois de um ano de tentativas de engravidar sem sucesso, e pacientes de mais de 35 anos ou doenças pré-sebiamente sabidas, por exemplo, ovário policístico, endometriose, essas pacientes devem procurar a gente com mais de seis meses de tentativa de engravidar, tá? E aí, procurando, o pessoal do postinho vai encaminhar o nosso serviço. A gente aqui está iniciando o projeto, um projeto piloto ainda na prefeitura, tá? Mas abarcando serviços de baixa complexidade. Ou seja, aqueles casos que vão precisar de orientação de namoro programado, aqueles casos que precisam de orientação de medicação e do ciclo ajuste do casal. E, não a princípio, a gente não tem o serviço de fertilização, né? Que é aquela de alta complexidade. Mas a gente já está tentando alinhar, realmente, para abarcar e acolher esses pacientes de baixa complexidade. Até porque a fertilização é um serviço muito caro hoje em dia, né? Mas vocês têm como encaminhar essas pessoas. Nós tivemos uma interrupção no sinal de Lucas de Sena. A gente lembra que é uma transmissão feita pela internet, isso pode acontecer, mas essas informações são muito importantes e você pode ter acesso a esse serviço. Vamos seguir, então, com outras informações ou posso chamar o Lucas de novo? Vamos, então, aqui chamar o Lucas de Sena. Conseguimos recuperar o nosso sinal. Pode continuar com a entrevista, Lucas, por favor. É que a gente está num local muito fechado, viu, Maristela? No ambulatório do Hospital da Mulher, às vezes, o sinal da internet cai. A gente sabe como é, né? Vou voltar a pergunta para a senhora. No caso de alta complexidade, vocês não vão atender inicialmente essas pessoas, mas vocês conseguem encaminhar essas pessoas, no caso da alta complexidade, da necessidade de uma fertilização, que é realmente um procedimento muito caro? A princípio, esse serviço é muito caro ainda, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem dificuldade de recurso financeiro, porque envolve medicações caras, envolve procedimentos de um investimento laboratorial maior, né? Para o coleta de embrião, de óvulos, essas coisas. Então, ainda não conseguem nível de Recife, região metropolitana, tá? Mas as pacientes vão ter o diagnóstico. A gente sabe que muitos pacientes se angustiam, porque não sabem nem o porquê, não conseguem engravidar. Pois é. A gente estava conversando antes de entrar ao vivo aqui no ar, e a senhora estava me contando que muitas pessoas nem sabem que têm infertilidade, né? Então, os números que os estudos apontam podem nem apontar, de fato, a realidade, né? A gente sabe que a nível mundial é cerca de 10 a 15% de casais inferteis, mas é um número subdiagnosticado, porque muitos pacientes não chegam nem a procurar a rede pública que não tem acesso a isso, né? Em nível de Brasil, a gente estima que cerca de 8 milhões de casais inferteis. Então, é um número realmente bem assustador, quando a gente pensa em política pública, né? Mas eu acho que é importante frisar que a gente, quando pensa em infertilidade conjugal, a gente tem que frisar que é infertilidade conjugal. A gente recebe vários pacientes, pacientes mulheres, e são sempre a primeira via de acesso, né? Elas procuram mais, os homens têm muito machismo intrínseco, né? De procurar a rede pública, e aí, muitas vezes, eles não procuram. E a gente sabe que, se a gente pensar em nível geral, cerca de 30% dos casais, eles são inferteis por causa da mulher, certo? 30 a 35% por fatores masculinos, e cerca de 20% por fatores dos dois, certo? E lá vão uns 10 a 15%, que a gente não consegue diagnosticar um diagnóstico firme, realmente. Mas, ou seja, a gente precisa de colaboração do casal, gente, tá? Deixar um pouquinho esses mitos de lado, essa resistência de procurar a rede de saúde de lado. E aí, vinham os dois. A gente frisar isso porque a gente tentou botar na meta de atender por semana aqui no serviço 30 casais, tá? E aí, deixar a vaga para o homem também, para esse homem vir acompanhar a sua esposa e tentar juntos colaborar. A gente sabe que, muitas vezes, só com orientações de alimentação e atividade física, a gente já consegue muita coisa. Então, vale a pena investigar. Obrigado, viu, doutora? É isso. Buscar o posto de saúde e aí o encaminhamento aqui para o Hospital da Mulher. Volto contigo, Maristela. E que bom que esse serviço é gratuito, né, Lucas? Para que os casais possam aproveitar. Bora para um intervalo a seguir, a gente fala sobre empréstimos. Algumas ofertas de dinheiro rápido, pagando no cartão de crédito, estão cada vez mais comuns. E a gente explica quais os perigos de ir atrás dessas ofertas. Fica com a gente, o N1 volta em instantes, agora meio-dia e 41. Meio-dia e 43, estamos de volta e a gente fala agora de um anúncio que está cada vez mais comum encontrar pelas ruas da região metropolitana. Empréstimo no cartão de crédito com dinheiro na hora. Vamos ver, então, aqui um desses anúncios. A gente tem aqui no nosso telão, olha, empréstimo no cartão de crédito, receba mil reais na hora. Olha ali, pagamos na hora, parcela em 18 vezes de 71,99 reais e é possível ainda consultar outros valores. Esse anúncio está espalhado por vários trechos do centro do Recife. E de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é uma prática legal, tá? A gente vai conversar com o Bruno Fontes, que está com o representante do Procon Recife, para trazer orientações para a gente. Bruno. Oi, Maristela, estamos de volta. O representante é o secretário-executivo do Procon Recife, Pablo Bismack. Você falou, então, dessas plaquinhas, desses anúncios. Eles ficam principalmente ali perto do Largo do Carmo, a Basílica do Carmo. A gente vê muitas pessoas oferecendo. Ricardo, secretário, boa tarde. Obrigado por estar aqui conosco. Queria perguntar para o senhor se essa forma de empréstimo, principalmente com essas maquininhas, se esse empréstimo é ilegal. Boa tarde. É ilegal por uma série de aspectos. Primeiro, porque está sendo oferecido, anunciado por pessoa jurídica, que não é instituição financeira. Portanto, não tem autorização do Banco Central para trabalhar como tal. Segundo, porque tem que se analisar aí juros abusivos, possivelmente juros abusivos, muito mais além do que o mercado financeiro, de um modo geral. Além disso, tem que atentar também porque eles fazem uma pressão muito grande sobre consumidores vulneráveis, pessoas analfabetas, pessoas idosas. E tudo isso tem que se atentar também caso a caso. Esses juros, eles são diferentes dos juros que são cobrados em agências bancárias? Geralmente, são taxas de juros abusivas maiores do que o empréstimo normal concedido pelos bancos. Geralmente, eles praticam um juros, uma taxa de juros bem superior ao que normalmente é praticado pelos bancos. Por isso que o consumidor deve estar muito atento com relação a isso. E, por fim, dizer que isso também é crime de agiotagem. Se a pessoa está oferecendo um empréstimo, fazendo operação financeira, que não é autorizada pelo Banco Central, isso configura crime de agiotagem. E, secretário, de que forma as pessoas, então, podem denunciar? Principalmente, a gente vê idosos, às vezes estão sozinhos, aí precisam desse dinheiro. E tem essa coisa que é tão fácil, né? A pessoa mostra lá uma maquininha e ele já recebe o dinheiro e, às vezes, quando chega em casa, é que os parentes percebem. Importante denunciar na Delegacia do Consumidor, que é o órgão responsável para apurar esse tipo de crime. A Delegacia do Consumidor tem que estar atenta para esse tipo de situação. Claro, denunciando ao PROCON, o PROCON também irá remeter à Delegacia do Consumidor, que é a instância competente para apurar esse tipo de crime. E é possível, a partir dessa investigação também, ele ter de volta, vamos dizer, esse dinheiro, evitar que as parcelas sejam cobradas com esse juros abusivo? Bem, aí vai depender do caso, né? Se for no início da contratação, possa ser que haja um mecanismo de reaver, né? Se for no final, ali já fica mais difícil. Quanto mais próximo ao final do empréstimo, do tempo que foi contratado, pior. É bom que, caso alguém caia num golpe desse, num eventual golpe desse, denuncie o quanto antes. E, secretário, a gente vê, então, muitas plaquinhas, muitos anúncios. Existe também alguma forma de fiscalizar, não sei se seria com o PROCON ou com a própria polícia, de evitar, então, esses anúncios fáceis ali naquela região do centro? É, o PROCON vem atuando mediante denúncia com relação a isso. Agora, a instância competente para apurar esse tipo de situação é a Delegacia do Consumidor por se tratar de crime de agiotagem, como eu já disse. Esse dinheiro, de que forma ele é descontado? Esse dinheiro é um empréstimo mediante um cartão de crédito, ou seja, o consumidor leva o cartão de crédito, esse cartão de crédito é passado na maquininha e vem na fatura do cartão de crédito do consumidor e ele sai dali com o dinheiro na hora, entendeu? Então, é muito fácil, principalmente pessoas, consumidores vulneráveis, como os analfabetos, como os idosos, né? É um dinheiro muito fácil de se obter, a contratação é muito fácil, fica muito vulnerável esses consumidores. A gente percebe até com algumas pessoas próximas, né? Que algumas têm essas máquinas, essas maquininhas e a pessoa no aperto vai e pega também. É ilegal, né? Mas aí é um consentimento. Sim, se houver uma pressão para o consumidor para ele ceder a esse tipo de contratação, também é ilegal. A legislação prevê que qualquer tipo de assédio, qualquer tipo de pressão para o consumidor para que ele faça esse tipo de empréstimo é ilegal também. Para a gente deixar também essa prestação de serviço, o Procon Recife está funcionando de que horas a que horas e também qual o local. De 8 às 13, ali na rua Carlos Porto Carreiro, no Derby, número 156 Derby, e através de denúncias, através do 0800-281-1311. Esse é o secretário executivo do Procon Recife, Pablo Bismack. Eu volto com vocês. Perfeitas as orientações, Bruno. Agora são 12 horas e 49 minutos, quase meio-dia e 50. Vamos circular pelo trânsito, nós já temos imagens ao vivo da PE15 em Olinda. Do lado direito, os motoristas seguem em sentido Recife, do lado esquerdo, segue em sentido Olinda. Trânsito tranquilo, céu aberto, apesar de algumas nuvens, a gente não percebe congestionamentos. Trânsito livre aí para o motorista. Bora para um outro ponto, continuar circulando. Agora para a Avenida Herculano Bandeira, no Pina. Os carros seguem em sentido Boa Viagem. A gente observa aí a movimentação dos pedestres, o taxista ali passando no sinal vermelho, e os ciclistas também atravessando aí na região. Bora agora circular pela Avenida Abdias de Carvalho, no bairro do Prado. Do lado direito, os carros seguem em sentido BR-232. Do lado esquerdo, os carros vão em sentido Derby. O trânsito um pouquinho mais movimentado, mas por aí o céu está fechado, viu? E a pista está molhada, os motoristas devem redobrar a atenção. Vamos agora para a Avenida Conselheiro Rosa e Silva, nos aflitos. Os carros seguem em sentido Tamarineira, ali na zona norte do Recife. Muitos veículos agora, meio-dia e 50. Semáforo fechou. A gente observa aí a fila de carros, de ônibus e de motos aí na região. A seguir, hoje é o dia da gestante e o N1 fala sobre os cuidados que as mamães precisam ter nesse período para que os bebês cresçam saudáveis. É daqui a pouco, meio-dia e 50. Agora, meio-dia e 53, N1 de volta. E hoje é o dia da gestante. E os cuidados ao longo da gravidez são importantes, né? Por isso, o pré-natal é indispensável. A gente conversa mais uma vez com o Lucas de Sena, que está no Hospital da Mulher, no Recife. Lucas, como é feito esse acompanhamento médico, os exames necessários também durante a gestação? Olha, esse é um momento muito especial, né? Para toda a família. Eu lembro muito bem do amor incondicional que minha mãe contava ter desde que descobriu estar grávida. E aqui, a gente tem exemplos diferentes. A Ellen está no oitavo mês, está vindo pela primeira vez aqui no Hospital da Mulher com o Gabriel, né? Sim. Qual é o sentimento? É uma emoção, né? A gente gera esse sexo que muda os hormônios da gente, mas também se atreça alegria, amor. É um sentimento absurdo. Obrigado, viu? Boa gestação para você. E a dona Damiana está aguardando a Ana Vitória. Está com oito meses, só que a senhora está numa gestação de alto risco, por isso está aqui internada no hospital, né? Tomando todos os cuidados necessários. Como é esse momento para a senhora? Para mim é muito especial, né? Só em saber que está batendo um coraçãozinho aqui dentro de mim, é tudo. Parabéns pela gestação, viu? Que ela venha com muita saúde e traz ainda mais alegria. E eu estou agora com a Nicole, que ela é diretora aqui do hospital, obstetra, e pode falar quais cuidados a mulher deve tomar no pré, durante e também pós. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, vocês que estão em casa. Então, eu acho que o primeiro cuidado é você planejar a gestação. A gente precisa ver uma consulta pré-concepcional, antes mesmo da gravidez acontecer, para que a gente planeje esse futuro reprodutivo. Eu quero ter um, dois, três, cinco filhos. Então, tudo isso vai se somar dentro desse planejamento. Depois disso, após a gravidez já estar instaurada, instituída, a gente precisa também ter a questão da alimentação, dos cuidados da atividade física, atenção pré-natal, com exames de rotina. Tudo que está preconizado. Se inicia esse processo pela atenção básica e, havendo alguma comorbidade, alguma doença, alguma alteração, eles encaminham para uma atenção terciária, que é o que a gente faz aqui no Hospital da Mulher, um pré-natal de alto risco. Depois disso, durante o pré-natal também há preparação para o parto e para o herpério, que aí a paciente vai se organizar para esse processo de parir, se preparando para as duas vias de parto que são possíveis, seja normal, seja cesariana. E após o parto, no puerpério, os cuidados com a amamentação, com a criança e toda a rede de apoio que se faz necessária e também a contracepção para que não haja uma gravidez emendada na outra. Vocês atendem aqui aproximadamente 400 gestantes de alto risco. Como que funciona o cuidado aqui e qual a diferença dessa gestação para uma gestação que pode ser acompanhada, por exemplo, num posto de saúde? Isso. A gestação do posto de saúde é o que a gente chama de risco habitual. Toda gravidez, ela envolve um risco para a mulher. E aí a gente precisa ter dentro do pré-natal esse olhar atento justamente para flagrar as comorbidades, as alterações que podem acontecer. No pré-natal de alto risco, a periodicidade tanto de exames como de consultas, ela muda justamente pensando em agir no momento adequado de acordo com a patologia que a mulher apresenta. Obrigado, viu doutora. A gente deixa aqui os nossos parabéns para a senhora, que terceira gestação, né? A primeira faleceu com nove meses, infelizmente, nossos pêsames, mas a senhora já tem a Ana Clara, né? E agora está vindo a Ana Vitória. Isso mesmo. Já imagina o sorrisinho dela? Então. Muito. E também eu quero dar os parabéns aos médicos, né? Pelo atendimento aqui maravilhoso. Obrigado, viu doutora Damiana. Parabéns pelo dia da senhora, dia da gestante. Parabéns a todas as gestantes e que as crianças venham com saúde e trazendo ainda mais alegria para esse mundo que pode ser melhor com essas crianças que vêm aí. Maristela. Isso, Lucas. E muita saúde para a Ana Vitória que está chegando por aí, né? O NE1 volta amanhã. Você pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Obrigada por sua companhia. Fique agora com o Globo Esporte. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto